Música 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 Se você tem um amigo do seu lado que tem um chifre parecido com esse... Cadê ele? Aponte pra esse seu amigo que tem um chifre parecido com esse aqui, ó. Eu falei que eu ia pegar ele hoje. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. 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 Obrigado.